Eu amo tudo que vai milho, pipoca, pamonha, curau, adoro todos os doces com milho. É o pudim que a Ju trouxe hoje pra nossa festinha, com certeza agora ele é a minha comida favorita, é um pudim de milho. De festa junina é definitivamente vinho quente. Eu gosto de mousá, que é uma sopa de milho, só que doce, com leite de coça. Mousá! É bom. Pinhão, sempre. Pinhão, botão, balde, cheio de pinhão. E paçoca também. É a pamonha, porque ao contrário das outras, dá o anipim. Eu gosto de comida de milho. Gosto de fogueira, gosto de bombinha de São João. Mas comida, comida de milho, tudo que é comida.